Renata, falando sobre aplicativos, empresas que vieram para o Brasil nos últimos anos, como a Uber e a 99Taxi, muitas pessoas, muitos críticos colocam que essas empresas deviam ter uma legislação mais acirrada, mais firme, que prejudicou muito os taxistas, enfim. O que você pensa sobre isso? De novo, é uma questão de lógica de mercado. A CLT é ruim porque ela dá um custo muito alto, tanto para o empregador quanto para o empregado. O empregado paga hoje de imposto e de contribuições obrigatórias um absurdo e assim também o empregador. Então, o empregador pensa duas vezes antes de contratar alguém como CLT e, por isso, até ele não consegue dar um salário maior para essa pessoa. Então, compara um cara que ganha R$4.000 e que, na verdade, custa R$8.000. Quanto ele poderia ganhar com mais produtividade dentro de um sistema melhor, brasileiro economicamente falando, e sem as amarras da CLT. Poderia ganhar mais, provavelmente. E também, óbvio, aí entra tecnologia, educação, que daí é a base. Mas a questão econômica é bem importante. Se fizerem isso com o Uber, com o 99, milhares de famílias vão ficar na mão, porque não tem como você manter a mesma quantidade de motoristas com uma legislação pesada que vai aumentar muito o custo. Então, tudo é lógica de mercado porque não se pensa no custo, se pensa só no ganho. Então, o custo para você contratar uma pessoa para o CLT é muito grande. Então, se você não tem como contratar, você não vai contratar. Ou você vai automatizar os processos, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora nas redes de fast food. Querem aumentar o salário mínimo acima da produtividade, estão dando dificuldades. Tem milhões de legislações lá na Califórnia, por exemplo, que tem legislação ambiental que você tem que trocar até o seu vidro. Então, em vez de contratar uma pessoa, você vai comprar o vidro do cato do negócio que tem que fazer, que é bom para o meio ambiente. Sei lá se é ou se não é alguma coisa para alguém ter uma vantagem. Que é o que sempre acontece no Brasil, né? Sempre que tem alguma mudança importante, você vai ver o dono da empresa, é o político, não sei o quê. Então, é a mesma coisa. Tem alguma coisinha atrás. Ah, mas os taxistas foram prejudicados. Ué, mas era só eles trocarem para o Uber. Quem é mais prejudicado? Para o taxista é pior. Ele tem que comprar uma licença caríssima, entrar numa fila que às vezes demora 10 anos, aí ele tem que ficar na mão da máfia dos taxistas ali, que muitos políticos são donos, que distribuem ilegalmente essas licenças. Ou é melhor ele ter um mercado mais livre, em que ele compra um carro e ele começa a rodar por onde ele quiser e acabou. Qual que é mais fácil? Aí tem uma história que eu gosto de contar, que aconteceu em Londres, quando fizeram os carros motorizados, os primeiros carros. A maior parte dos transportes em Londres, na Inglaterra, eram movidos a cavalo, charretes. Aí vieram os primeiros carros e o lobby do povo da charretes foi conseguir passar uma legislação chamada Red Flag Act, que era um cara com uma bandeirinha vermelha na frente do carro para ele ter a mesma velocidade dos cavalos. E o carro só podia ter até, no máximo, três pessoas. Não, tinha sempre que ter três pessoas e na charrete podia ter menos. Só que isso não durou muito tempo, porque, naturalmente, o carro era melhor. O carro era um serviço melhor, eles estavam com um problema grave sanitário porque os cavalos tinham fezes de cavalo na cidade inteira e eles não tinham como tratar isso e tal. Então, o carro veio para melhorar essa situação. Eles tentaram impedir, mas a tecnologia foi mais forte. Mas atrasou aí uns anos o benefício para todos. Para todos, inclusive para os donos de charretes, inclusive para os cavalos, foi melhor os carros motorizados. É a mesma coisa que... Ah, não, mas a gente tem que preservar os empregos de não sei quem. Tem alguém chorando por disquete, que acabou? Ou por videolocadora, que quando eu era criança ia na videolocadora? Tipo o blockbuster. O mundo evolui, não tem jeito. A tecnologia... Isso, e a tecnologia que vem do capitalismo, ela tem muito mais, ela traz muito mais empregos do que ela destrói. Tem uma expressão do Weber que é... Economia é uma destruição criativa. Então, você destrói algumas coisas para conseguir ter aumento de tecnologia, mas que essas pessoas vão ser inseridas nesses novos mercados. Uma vez eu vi um vídeo de uma impressora 3D que estava fazendo casas populares. Em vez das pessoas falarem que ótimo, isso pode resolver o problema de moradia popular para as pessoas que não têm casa. Era aí o pedreiro. Meu Deus, mas o pedreiro, ele pode ser especializado, de repente, em operar a máquina. Exato. Isso pode acontecer. E ganhar até mais. Aqui no Brasil, você é obrigado a ter frentista. Você morou nos Estados Unidos, lá não tem frentista. É, as pessoas não querem evoluir. Tem isso também, né? É isso. Não querem acompanhar a Kodak, por exemplo. Não acompanham a tecnologia. Então, a gente vê muito disso. Só que o que acontece em economias fechadas como o Brasil? Subsídio. Eles subsidiam com o dinheiro do pagador de impostos, empresas que são ineficientes. E isso é um grande problema. Quando você cria um artificialismo, o preço não é mais o mesmo. E o preço é um item fundamental para uma economia dar certo. Por isso, até que o Cálculo Econômico do Socialismo, que é um livro muito bom do Mises, ele fala que o socialismo não deu certo basicamente porque o cálculo econômico estava errado. Se você tira o preço da equação, esquece. Você não tem mais como direcionar as coisas, as demandas e as ofertas que você vai ter. Então, é isso. Indústria automobilística no Brasil. Subsídio, 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 subsídio. Daí começou a ter prejuízo, depois da crise de 2008, não sei o que lá. Queria mais subsídio. Mas ela estava ineficiente. Ela ou teria que mudar a maneira como ela estava fabricando os carros, trocar a sua estratégia ou fechar mesmo. Exato. Então, ah, mas a gente tem que manter a Ford funcionando para ter os empregos. Mas isso está vindo por meio do impostos que essas pessoas mesmas estão pagando e cada vez maiores. Então, o subsídio tem um preço, só que ele é meio invisível. A olho nu para as pessoas. Então, tudo isso está interligado. Então, o que a gente precisa? Economia mais livre, menos intervenção do Estado. As empresas vão buscar ser mais eficientes. E se não forem eficientes, sinto muito. Next. É assim que funciona. E elas vão se adaptar. Todo mundo se adapta. Exato, mudanças. E é necessário. Você mudou de carreira? Exatamente. E foi uma questão de adaptação. Tem que evoluir. É difícil, é? É difícil? Delicado? Tem desafios? Tem. Mas a gente também vai ter as recompensas, né? Em certas profissões, até você citou a Carol. Vamos supor, na profissão que ela estava ali, o modelo que ela utilizava de trabalho, se ela não evoluísse, talvez ela não ganharia mais dinheiro. Então, ela teve que evoluir. Exatamente. Como outras empresas. Mas aí, imagina que chega o governo e fala pra Carol, não, Carol, eu gosto da tua participação aqui, eu gosto do tipo de modelo de trabalho que você faz hoje. Se acomoda o cara, né? E aí, dá uma grana pra Carol manter isso. Ela não vai ser tão produtiva, porque ela tem um negócio mais fácil. Ela poderia estar produzindo bem mais numa área que ela gostasse, como você faz hoje. Gerando empregos. Gerando empregos, etc. Mas você se acomoda naquilo e você acha que aquilo é o normal. Então, você não procura meios de otimizar aquilo. Sim. De melhorar aquele processo. Então, o que aconteceu na indústria automobilística do Brasil, dentre outras, agora querem ah, vamos dar dinheiro para os caminhoneiros. Eu entendo que a vida deles está muito difícil por causa dos combustíveis, etc. Mas isso é você tapar o sol com a peneira e causar um problema ainda maior. Então, esse dinheiro está vindo de algum lugar. Não é do céu. É dos pagadores de impostos. Aí, aumenta o imposto. A reforma tributária que o Paulo Guedes propôs, por exemplo... Que não vai sair também. Mas aumentava o imposto. Mas é uma medida populista essa dos caminhoneiros. Exato. Aí, estão vendo aí se vai ter mesmo taxação de dividendos, enfim. Mas você vê que é sempre um círculo e não tem como você fugir dele. Você pode deixar ele artificial um tempo. Aí, dá aquela sensação de, ah, melhorou a minha vida. Mas depois ela volta e o preço é muito mais caro. E a conta tem que ser paga. Agora, da onde vai ser paga? É a grande pergunta que o mercado está fazendo agora com esse... Da onde que vem? Com esse empurrão aí do teto de gastos. Da onde que sempre vem? Vai vir imposto, vai vir imposto. Vai vir imposto, já veio aí. O IOF já aumentou. Daqui a pouco vai vir outro imposto. E outra coisa importante... CPMF pode voltar. Quem que tem mais possibilidade e meios de lidar com isso? O rico ou o pobre? Ah, o rico com certeza consegue lidar muito melhor. Então aumentou o IOF. Ah, não, porque agora vai tirar dinheiro do rico. Não. Porque vai pagar pra você. Também vai ter que pagar. O rico que faz algum produto, ele vai ter que repassar isso. Porque ele também não vai ficar com prejuízo ou ter... Vai aumentar o produto. Às vezes, em alguns casos, ele até mantém um... Ele diminui o lucro até pra poder manter mercado. Isso acontece bastante. Mas em algum momento ele vai repassar isso. Ou ele tem maneiras de se proteger financeiramente, via offshore, estruturas tributárias e tal. Ou ele dá um jeito. Agora o pobre... Quem paga é o pobre. Porque o pobre tá na ponta final. É o que mais paga. Exatamente. Ele tem o maior problema, tanto do preço que ele vai ter, que tá aumentando consideravelmente, né? Alimentação, energia e etc. Quanto ele também tem menos possibilidades cada vez menos de ter renda. Porque a economia vai se apertando, o rico vai indo pra outros locais e o dinheiro do rico vai com ele. Não, é o que a pessoa tem que entender, né, Renata? É matemática. Você vai receber o auxílio agora, o governo não tem dinheiro. Vai repassar o imposto pra quem? Pro empresário. O empresário vai ter que repassar o quê? O aumento do produto que ele fabrica pra ponta final, que é o quê? O pobre. Ou seja, ele vai receber agora um auxílio, mas lá no final ele vai ter que pagar mais nos produtos. Sim, e a inflação, ela é um fenômeno monetário. Tem uma entrevista, pra quem tá nos assistindo, bem interessante, do Roberto Campos no Roda Vive em 1991. Tem 30 anos e a gente tá discutindo as mesmas coisas, o que é bizarro. Então o negócio do país ser o país do futuro é o país do futuro que nunca chega, porque a gente tá discutindo as mesmas coisas que em 91. E o Roberto Campos falava, inflação é um fenômeno monetário, é expansão monetária. Então se o governo não coloca mais dinheiro, o dinheiro é como se fosse qualquer mercadoria, ela é regida pela lei de oferta e demanda. Mais dinheiro em circulação, menor o seu preço. Portanto você tem os preços dos ativos aumentando. Aí o rico tem imóvel, o rico tem ações, o rico tem dólar. Então o ativo que tá subindo, ele tá perdendo um pouco na renda, mas ele tá ganhando nos ativos. Então ele se protege pelo menos um pouco dessa perda do poder de compra. Agora o pobre não. O pobre ele tá ganhando um salário mínimo, que vai ser a maior parte dele gasto com alimentação e energia. Então a inflação, ela é o pior imposto. Ele é um imposto, tecnicamente ele é invisível, não é tão invisível porque você enxerga esse imposto, mas ele, a gente faz isso sempre no Brasil. É uma maneira de você pôr imposto nas pessoas sem legislação. Eu não lembro de quem essa frase, eu acho que é do Milton Friedman, que é a maneira mais fácil de você aumentar o imposto. Só que é via inflação, não é com uma legislação. Então você fica popular, você fala, vou dar os auxílios, eu vou fazer isso, e aí a inflação vem comendo do outro lado. E você não tem como fugir da inflação, porque vai estar mais caro. Não tem como você comprar mais carne, não tem como você comprar mais frango, não tem como você fugir disso. E o pobre que paga a conta, só que ele não entende essa situação, por causa da educação, foi o que nós falamos agora, e ele acaba apoiando políticas públicas que vão justamente ser contra ele.